E aí Galerinha que assiste o meu canal, estou passando aqui Essa é a minha priminha Mari, ela tem um canal no Youtube Eu estou convidando todos vocês para passar no canal dela Eu irei deixar o link aqui na descrição Entra pelo link, se inscreve, comenta, compartilha Acompanhe o canal dela que ela vai estar trazendo muitos vídeos bacana Beleza? Passa no canal dela e não se esqueça né Mari? De passar lá no meu canal Tá bom galerinha, muito obrigado Deus de já Um forte abraço meu e da minha priminha Mari Tudo de bom, Deus de já, um feliz ano novo a todos E um forte abraço e que Deus te abençoe grandemente, amém? Valeu, tchau tchau